Música O curso de extensão Acabamentos à Mão para a Alta Costura já está com inscrições abertas e a Emanuele, que é a coordenadora do curso, nos traz mais informações. Emanuele, o que vai ser abordado? O curso tem como foco, como objetivo, os acabamentos à mão. São acabamentos com uma qualidade maior para a produção de roupas sob medida. Então, justamente com esse intuito de trabalhar mais detalhes da confecção da roupa. E tem algum pré-requisito? Precisa ter algum conhecimento? Na verdade, é interessante que a pessoa já tenha um conhecimento sobre roupas, sobre vestuário e ela vai ter um maior aproveitamento se ela já atuar no ramo relacionado à roupa sob medida. Obrigada, Emanuele. Mais informações sobre esse e outros cursos em fevale.br barra cursos e eventos. Emanuele. 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 Emanuele.